Oi gente, no vídeo de hoje vou tentar fazer um Guto, o Aventuras de Guto no T5 Espero que vocês gostem, eu vou tentar fazer tá gente, não sei se vai ficar bom E é isso, até a próxima, espero que gostem, deixe o like e se inscreve no canal, beijo Me Aventurar, eu vou sonhar Minha bagagem é quase nada, onde vou? Levo sempre alegria, onde vou? Gosto de cozinhar na estrada, onde vou? Eu quero é viajar Me aventurar Eu vou sonhar Tenho uma família grande, vocês Na minha mochila sempre cabe mais um E esse mundo é tão pequeno para nós Vamos viajar Nos aventurar Vamos sonhar O seu corpo é um templo de fé Olhe sempre para dentro de você Você não está sozinho, podes crer Vamos viajar Nos aventurar Vamos sonhar A vida nos ensina a lutar Sempre é tempo pra você recomeçar Paciência e nunca perca as esperanças Vamos viajar Vamos viajar Nos aventurar Vamos sonhar Vamos viajar Nos aventurar Vamos sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar De Kombi ao avião Eu vou Conhecer novos irmãos Conhecer novos irmãos Levo sempre Levo sempre alegria Levo sempre alegria onde vou Levo sempre alegria onde vou Gosto de cozinhar na estrada onde vou Eu quero é viajar Eu quero é viajar Comhecer novos irmãos Vamos sonhar Música Vamos sonhar